Carro V10, agora aqui na 15 de novembro porque eu estou nos seminovos da Vox. Quer um seminovo de qualidade? Então vem pra Vox, porque aqui Giovanni tem o melhor seminovo. Bom dia! Bom dia, Fábio! Com certeza o melhor seminovo do mercado está aqui na Vox. A melhor procedência, a melhor avaliação, financiamento sem entrada e toda a garantia e procedência do Grupo Barigui. Muito bem! Quer trocar de carro? Então vem pra cá! Olha só a primeira oferta! E tem pra você, aqui nos seminovos da Vox, este Peugeot 208, este é o Alune Motor 1.5, o ano é 2014. Este vai com multimídia, mais teto panorâmico, por apenas R$ 35.900, eu disse! R$ 35.900! Agora, olha só este HB20, este é o 1.0, é um Compute Plus, o ano dele é 2013. Neste, amanhã você vai dar uma entrada, mais parcelinhas de R$ 899,00. R$ 899,00. Isto mesmo, parcelas pequenininhas, R$ 899,00. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda mensagem agora, porque nesse momento tem a equipe de vendas dos seminovos da Vox, da 15 de novembro, esperando o seu contato. Agora, olha só este carro pra família, Space Fox 1.6, esta é uma iTrend de 2014, está maravilhosa, por R$ 36.900,00. Apenas R$ 36.900,00. Agora, olha só este grande Sigena, este é o 1.6, é modelo Essence, está lindo, o ano é 2015, por R$ 38.900,00. Apenas R$ 38.900,00. São os seminovos da Vox, com ofertas incríveis nesta semana. Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este mesmo. Entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox. Mais uma super oferta, Fiat Punto, este é um Atrativo 1.4, é um 2013, neste você vai dar uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 799,00, só R$ 799,00. Agora, olha só este Toyota Etios, este é um sedã XLS 1.5, o ano é 2017, por R$ 54.900,00, apenas R$ 54.900,00. Agora, olha só este Fox, é um Trendline 1.0, este é um 2017. É completasso, por R$ 39.900,00, apenas R$ 39.900,00. São os seminovos da Vox, da 15 de novembro, com ofertas incríveis para você. Mais uma, Renault Duster Dynamic, este é uma 1.6, 2016, de R$ 57.900,00, por R$ 54.900,00. É R$ 3.000,00 de desconto. O desconto é real, é só nos seminovos da Vox. Mais uma super oferta, Ford Fusion, este é um 2.5 com teto. Bancos em couro, mais multimídia, o ano é 2016, por R$ 75.900,00, apenas R$ 75.900,00. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Vox, nós preparamos para você este Renault Sandero 1.0. É um Dynamic com GPS, o ano dele é 2017. Neste você vai dar uma entrada, mais parcelas de R$ 869,00. É muito fácil de trocar de carro amanhã, aqui nos seminovos da Vox, Giovanni. Com certeza, precisando de uma simulação ou outros valores, só mandar um WhatsApp que eu respondo na hora. Se precisar financiar sem entrada, também financiamos esse carro sem entrada. Muito bem, quer trocar de carro? Então não perde tempo e amanhã, logo cedo, vem para cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho